Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo a gente volta para a nossa série British English 101, aula número 31. E como vocês gostaram do fato de eu trazer vocabulário mais específico de uma determinada área, a gente vai seguir nessa pegada agora falando de vocabulário de casa, partes da casa. Então, todos aqueles lugarzinhos da casa que você sempre quis saber o nome, eu vou te contar durante todo esse vídeo. Então, se anda confortável, pegue lápis, caderno, borracha para anotar todas as palavras novas que eu vou te ensinar e bora para o vídeo. A primeira palavra do vídeo, na verdade, não é uma palavra, é uma expressão, ou seja, são duas ou mais palavras juntas. Nesse caso, duas palavras é sitting room. Sitting room. Sitting room. Sitting room, a gente conhece como living room no inglês americano, é a sala de estar, ou a sala de sentar. Daí o porquê sitting, que quer dizer sentar. Então, é a sala onde a gente senta para conversar com as visitas, para assistir televisão em algumas situações, enfim. Sitting room, sala de estar. E eu posso usar essa expressão sitting room desse jeito. The sitting room is where I relax and watch TV. The sitting room is where I relax and watch TV. The sitting room is where I relax and watch TV. A próxima palavra é bedroom. 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 Bedroom é o quarto, ou, vamos colocar assim, quarto de dormir. Ou seja, quarto que você geralmente vai, onde está a sua cama, tudo onde a gente usa para dormir. E eu posso usar a palavra bedroom desse jeito. My bedroom is decorated in a traditional style. My bedroom is decorated in a traditional style. My bedroom is decorated in a traditional style. Próxima palavra, kitchen. 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 Kitchen é a cozinha, ou seja, o lugar onde a gente, alguns de nós fazem as refeições e alguns de nós cozinha. É aquele lugar onde alguns de nós fazemos as refeições ou alguns de nós cozinhamos as refeições e algumas vezes são as duas coisas, enfim. Cozinha geralmente é onde a gente faz comida, nem sempre é onde a gente come. E eu posso usar a palavra kitchen desse jeito. I love cooking in my well-equipped kitchen. I loved cooking in my well-equipped kitchen. I love cooking in my well-equipped kitchen. A próxima palavra é bathroom. 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 Bathroom é o banheiro. Mas espera aí, eu sei que a gente usa aqui em português banheiro para várias coisas. Seja o banheiro onde a gente toma banho, seja um banheiro onde não tenha um chuveiro. Então a gente chama praticamente tudo de banheiro. Eu sei, tem outros nomes, mas a gente comumente chama de banheiro. Em inglês, bathroom é o, vamos colocar assim em tradução bem super livre, é quarto de tomar banho. Room, quarto. E bath, banho. Logo, bathroom é o quarto de tomar banho. Por isso, banheiro. E eu posso usar a palavra bathroom desse jeito. The bathroom has a shower and a bathtub. The bathroom has a shower and a bathtub. The bathroom has a shower and a bathtub. A próxima palavra é dining room. Dining room. Dining room. Dining room é a sala de jantar. Ou seja, onde comumente, eu falo comumente porque não é todo mundo que faz isso, tá? Nós temos as nossas refeições, tá? Como eu disse, nem sempre, tá? Então, dining room, sala de jantar. E eu posso usar a expressão dining room desse jeito. We enjoy family dinners in the dining room. We enjoy family dinners in the dining room. A próxima palavra é garage. Garage. Garage é a garagem. Dá até para deduzir, né? Pela forma de falar que parece muito português. É a garagem. Ou seja, aquele local que, bom, geralmente a gente guarda carro. Tem algumas pessoas, não. Guarda um monte de tralho. Mas é onde é feito para guardar um carro. E eu posso usar a palavra garage desse jeito. Our car is parked in the garage. Our car is parked in the garage. Our car is parked in the garage. A próxima palavra é garden. 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 Garden é o jardim, né? Ou seja, aquele lugar onde tem um monte de planta, que geralmente tem alguma pessoa que cuida, ou você contrata, ou você mesmo cuida. E eu posso usar a palavra garden desse jeito. I spend a lot of time gardening in my backyard garden. I spend a lot of time gardening in my backyard garden. I spend a lot of time gardening in my backyard garden. E a próxima palavra é roof. 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 Roof é o teto. Mas eu sei. A gente chama de teto várias coisas. Tanto o teto, por exemplo, interno da casa, como o teto que fica ao tempo, vamos dizer assim, do lado de fora da casa. Esse roof é o teto de fora. É aquele telhado, vamos colocar assim, o teto no sentido telhado, né? Que, enfim, algumas casas aqui no Brasil, elas são um pouco mais quadradas. Então, teoricamente, elas não têm um roof. Mas tem, que são aquelas telhas mais corridas. Outra já tem aquele formatinho de casinha, né? De desenho de criança, que tem aquelas telhas que você coloca uma em cima da outra e tudo. Então, isso é o roof. E eu posso usar a palavra roof desse jeito. We need to fix the roof before it starts leaking. We need to fix the roof before it starts leaking. We need to fix the roof before it starts leaking. E a próxima palavra é balcony. 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 Balcony é uma sacada, né? Sacada, por exemplo, você mora num apartamento que tem uma parte externa, né? Que dá pra fora do prédio, que é um pouco mais aberto, tudo. Tem uma vista legal e tudo. Ou numa casa que tem uma parte superior também, com um avanço parecido com esse. E eu posso usar a palavra balcony desse jeito. The flat has a small balcony overlooking the park. The flat has a small balcony overlooking the park. The flat has a small balcony overlooking the park. E a próxima palavra é stairs. 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 Stairs são escadas. Mas, peraí. Escada. A gente tem dois tipos de escada. Que pode ser aquela escada que você coloca em algum lugar e sobe. Tem um outro nome. Ou aquela escada, por exemplo, escada do prédio. A escada da sua casa. A escada que vai para um determinado local. Por exemplo, ah, quando eu estava na escola, eu estudava no segundo andar. Então, eu tinha de subir um lance de escada. É esse tipo de escada que é stairs. E eu posso usar esse nome stairs desse jeito. Be careful on the stairs. Be careful on the stairs. The hallway is decorated with artwork and photographs. The hallway is decorated with artwork and photographs. The hallway is decorated with artwork and photographs. E a próxima palavra é basement. 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 Basement é o porão. Ou seja, vamos colocar assim, o primeiro andar subsolo da casa. Não necessariamente é um andar inteiro, mas onde as pessoas guardam. Geralmente serve de acomodação para um monte de coisa. Ou até mesmo para um quarto extra. Pode ser um estúdio. Enfim, vai da criatividade de alguém. E eu posso usar a palavra basement desse jeito. We store our extra belongings in the basement. We store our extra belongings in the basement. We store our extra belongings in the basement. E a próxima palavra é loft. 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 O loft. A gente acabou de falar de basement, que é aquele porão, que é, vamos dizer assim, o primeiro andar subsolo, mas não é um andar inteiro. O loft é como se fosse o último andar da casa, mas também não é um andar inteiro. Geralmente o loft, ele é um espaço como um escritório, um quarto extra, um quarto de hóspedes ou coisa parecida. Então é um espaço que você pode ser criativo e criar aquilo que você quiser ali. E eu posso usar a palavra loft desse jeito. We converted the loft into a home office. E a próxima palavra é terrace. 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 Terrace é o terraço. Eu sei, é uma palavra que a gente não usa muito, principalmente em algumas regiões do Brasil. Aqui onde eu moro realmente não existe muito essa palavra. Terraço, pelo menos na minha realidade. E terraço é aquela parte de cima de tudo da casa, onde existe um local aberto, sem teto, sem roof, que você pode ficar ali para have a good time, ou botar uma churrasqueira, ou simplesmente umas cadeiras, um sofá, para ter um espaço legal de convivência, enfim. Mas é um local acima da casa, ou um local atrás da casa. Sempre com esse objetivo. E eu posso usar a palavra terrace desse jeito. E a próxima palavra não é uma palavra, mas uma expressão de duas palavras, que é front door. front door é a porta da frente, ou seja, a porta de entrada, teoricamente, da sua casa. Eu falo teoricamente porque nem sempre a gente entra pela porta da frente. As visitas, sim, entram pela porta da frente. A gente, nem sempre. Então, vamos colocar assim, é a porta de entrada das visitas na sua casa. E eu posso usar a expressão front door desse jeito. Please, close the front door when you leave. Please, close the front door when you leave. Please, close the front door when you leave. E a próxima palavra é windows. 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 Windows é, sim, eu sei, um sistema operacional. Sim, a gente usa ele, né? Daquela empresa grande lá. Mas não só isso. Windows quer dizer janelas. E eu sei, o sistema operacional vai começar a fazer sentido agora para você. Mas, janelas, vamos pensar na janela no sentido físico na parte da casa, tá? Janelas, ou seja, aquilo que a gente usa para ver lá fora, que a gente abre de manhã para refrigerar a casa, que a gente fecha quando está chovendo, enfim. Janelas. E eu posso usar a palavra windows desse jeito. A próxima palavra é bem simples porque a gente já falou de uma variante dela aqui nesse vídeo. Ela é doors. 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 Doors são portas. A gente já falou sobre front door, então dava para deduzir, né? Doors são portas. Portas genéricas. Portas comuns. E eu posso usar desse jeito. Make sure to lock the doors when you go out. Make sure to lock the doors when you go out. Make sure to lock the doors when you go out. E a próxima palavra é... Wardrobe. 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 Wardrobe é o guarda-roupa. É o armário onde a gente guarda roupas, acessórios, etc, etc. Eu posso usar ele desse jeito. I have a spacious wardrobe to keep my clothes. I have a spacious wardrobe to keep my clothes. I have a spacious wardrobe to keep my clothes. E a próxima palavra... Não, de novo. E a penúltima palavra do vídeo é... Fireplace. Fireplace. Fire... Place. Fireplace é a lareira. É algo não muito comum aqui no Brasil, mas se você for para o Reino Unido, é bastante comum de você ter em casa. Tanto a lareira natural, que é aquela que você coloca a madeira lá dentro e queima, como a lareira elétrica, que na verdade existe o buraco lá na parede, mas o que tem lá dentro na verdade é um aquecedor elétrico e faz às vezes de lareira. Eu posso usar essa palavra fireplace desse jeito. E a última palavra do vídeo também não é uma palavra, é uma expressão que é... Utility room. Utility room. Utility room. Ou, vamos colocar assim, sala de utilidades, com uma tradução super, super livre. É, na verdade, um local onde, geralmente, no Reino Unido, é onde fica a lavanderia, é onde fica... É, onde você guarda uma série de objetos, pode ser um lugar para guardar material de limpeza, tá? Geralmente, é uma sala, um local guardado ali para limpeza, tá? E eu posso usar essa expressão, utility room, desse jeito. The washing machine and the dryer are in the utility room. The washing machine and the dryer are in the utility room. The washing machine and the dryer are in the utility room. E, bom, essa foi a aula número 31 do nosso British English 101. Falamos sobre partes de casa, falamos sobre determinados tipos de local dentro da casa. E eu espero que você tenha gostado do vídeo, de verdade, tá? Se você gostou, deixa um like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Fala com seu amigo, fala com sua amiga para se inscrever aqui também. Quanto mais gente tiver, mais o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e entrega para mais gente e a gente consegue trazer conteúdo cada vez melhor para você. Parece que a gente está repetindo sempre esse mantra, parece que é só para você fazer isso pela gente, mas não, é verdade. Quanto mais interação, mais engajamento vocês nos dão, mais o YouTube devolve isso também para vocês e para outras pessoas que procuram aprender inglês, que é a minha área de atuação, tá bom? Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito, muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você, então, na próxima aula ou em qualquer outro vídeo, tá viu? Tá bom? Um abraço, tamo junto, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho